Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Seu bafo de tigre louco Todo mundo sabe que você É alcoólatra Que alcoólatra? Você é drogado Que drogado, bicho, tá maluco De onde você tá tirando uma coisa dessa? Olha só, Matheus, fica calmo Eu não vou ficar aqui falando mal de você Que nem os outros 10 mil clientes do locador Que 10 mil, o que você tá falando? Eu sei como é isso Eu já passei por isso Eu já fui dependente também Eu já me acabei aqui Eu bebi, eu fumava Eu começava a beber aqui na Cobal Me andava no Boteco Taco Terminava lá naquele cachorro quente no hoje Tomando cerveja quente de manhã Eu sei como é isso Mas eu sei que existe saída Você tem que aceitar seu problema primeiro Se você aceitar seu problema primeiro É o primeiro passo pra recuperação Se você quiser eu posso te ajudar Você quer uma ajuda? Eu não quero, alguém te pediu ajuda Matheus, o problema do álcool É um problema muito sério Álcool não é brincadeira não As pessoas aí se acabam a vida delas Acabam, daqui a pouco você tá sem trabalho Daqui a pouco você é demitido daqui E aí, você vai trabalhar onde? Como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar na sarjeta? Você vai ficar sendo atendente da sarjeta? Eu queria isso Como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai ser o seguinte Eu vou continuar trabalhando aqui E você vai sair da locadora Porque eu não aguento mais ficar ouvindo você Você tá negando o seu problema Você tá negando o seu problema Eu não tenho problema nenhum, meu querido Meu problema aqui, sabe quem é? Você Ah é? Sou eu? Eu tô querendo te ajudar E você não quer que eu te ajude É isso? Eu tô te dizendo Eu tenho experiência Eu já fui monitor de alcoólatra também Monitor de alcoólatra, meu filho Olha só, Matheus Matheus, eu tô te falando Quem é amigo, avisa Quem é amigo, fala sério Você vai pra sarjeta Você vai ser despedido E aí ninguém vai querer te contratar Por causa da droga Por causa da bebida Você quer a minha ajuda ou não quer? Não, eu não quero a sua ajuda Ah é? Eu agradeço Agradeço, eu tô Você não quer que eu te ajude? Tocado Então você quer ser isso que você é? Você quer ser um drogado? Você quer ser um maconheiro? Que não trabalha direito? Que esquece? Que atende mal as pessoas? É isso que você quer? Então tá bom Vai, vai Vai se acabar na cerveja Vai fumar maconha Vai fumar maconha mardita Vai, vai Porque daqui a um tempo Você vai estar na sarjeta Entendeu? Ninguém vai mais te chamar pra trabalhar Você vai estar aí daqui a pouco Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esses DVDs aqui E vai começar a trocar Vai trocar por droga Vai pegar um DVD, ó Vai pegar uma droga dessa aqui E vai trocar por droga Entendeu, Matheus? Entendeu? Entende o que eu tô dizendo? Você tá perdido Esse é o caminho da perdição Agora aproveita E pelo menos Troca essas drogas Dessas filmas Por droga Pelo menos você me faz um favor Você tira essas filmas Por droga daqui Tá? Troca droga por droga Tá bom? E não diga que eu não te avisei Você vai acabar na sarjeta Você vai virar mendigo do Maitá Tá bom? E depois Não vem reclamar não Você ficar aí sem trabalho Sem dinheiro Sem nada O problema é seu Tá? A escolha é sua Não diga que eu não te avisei Sem palavras Sem palavras Chincheiro! Chincheiro eu não tenho futuro não Eu tenho um primo que foi chincheiro Tá aí Tá lá no asilo Tá lá no hospício Tá lá na merda Esse é o teu caminho Tá? Chincheiro Marconista Ba... Traila Esse é o teu caminho Com o que você liga Com o que você pode pegar Uma porrada Quantoende Quanto é? Ah... Que cara defende Fé Descubo Descubo